Estamos em uma fase de transição, é o que o Roger Guedes disse após a nossa eliminação na Copa do Brasil. Mas se liga também que vai começar a Comebol Libertadores e o foco do timão é sim conquistar mais uma vez as Américas e quem sabe buscar o Mundial. A gente tem várias temporadas para isso, estamos organizando o time e estamos jogando no nível lenda. Então, muita calma nessa hora que essa série não será nada, nada fácil. Vamos estrear na Liberta contra o Libertar, ainda tem a América de Cali e o Palestino. Simplesmente os três jogos da Libertadores na sequência. Recebemos também mais uma oferta pelo Yuri Alberto, agora é o PSV. O Yuri é um cara muito jovem, tem muita evolução para frente e é claro que a gente interrompe. Porém, chegou uma boa proposta pelo Paulinho, já é veterano, né, velho? 63 milhões, porém ele vale 79 no mercado e a gente pode tentar renegociar esses valores. Vamos meter ali 76 milhões. O empréstimo aí do terceiro goleiro, o Matheus Donelli, para o Grêmio é uma boa e a gente ainda fatura 3 milhões. No momento, 79 no orçamento. O Robson Bambu, eu não pretendo trabalhar com ele, assim que a janela abrir, ele vai ser vendido por 16 milhões e a gente já fatura essa grana. Nosso terceiro goleiro, segundo, aliás, o Carlos Miguel, tem uma oferta de transferência para o Nantes. Ele vale 16, a oferta é de 10. A gente pode até tentar pedir mais e depois buscar aí no mercado uma outra opção para goleiro. Último, mais um zagueiro, o Raul Gustavo. É reserva, a gente tem o Marlon Borges também de reserva e temos ainda o Fagner e o Gil, aliás, e o Balbuena de titulares. E o Bruno Mendes também outro reserva. Então, mano, o Raul Gustavo vai com Deus. Só que não, né, 43 milhões, ele vale 66. Vamos pedir ali pelo menos 60 milhões. Como a janela está fechada, a gente está aguardando esses valores e vamos pensar muito bem em uma nova proposta para trazer um grande craque para o Timão. E eu estou de olho em todos os comentários que vocês estão mandando, véi. Estou lendo todos ali, então continuem dando sugestões, seja de atacante, meia, volante, zagueiro, lateral e até mesmo goleiro. A do Timão, a Fiel está lotando. A estreia na Liberta é na Neoquímica Arena. Grandes salves aí para os últimos comentários, aliás, os primeiros do primeiro episódio. O Ião, o Gabriel, o Rodrigo Santos, o Gustavo dos Santos, o Soares, o Gui Gamer Player, o Pedrão e tantos outros. Continuem comentando, vamos bater 100 comentários nesse vídeo e eu vou continuando sempre lendo e ajudando vocês também. E vocês me ajudando, um interagindo com o outro, é a nossa fórmula para fazer o Corinthians ficar gigantesco nessa série. Detona então no botão do like também, meta de mil, cara. Se inscreve se é novo, cara, antiparaquedas, não perde tempo e não se esquece de ativar o sininho das notificações para receber simplesmente todos os avisos de vídeos novos. Me siga lá no Instagram, tem muita enquete rolando também e bora para dentro do Libertar. Yuri Alberto, toca nela. A gente está mantendo a formação que venceu a Ponte Preta no último jogo por 2x0. Vamos ver se os caras continuam jogando bem. Juliano também está bem lento aí, a gente está tentando forçar ele aí nesse time, mas sei não se vai dar certo. Se a gente deve ou não colocar o Renato Augusto de meia atacante. Ele é meia de ligação aqui no jogo, comenta aí também o que vocês acham. Falta para o Libertar, vem o Dias na cobrança, bateu até que bem, mas ela veio fraca, tranquila e o Cássio. Vamos saindo com o Roger Guedes, bola no Juliano, domínio equivocado, a gente está forçando essa saída de bola. Vamos sair na maior tranquilidade possível para evitar esses erros bobos de passe. Aí o tapa no Renato Augusto. Cara, realmente eu acho que a gente vai ter que deixar ele como meia atacante, ele fica muito longe ali para armar as jogadas. E é o cara com o melhor passe do time. Fausto Vera, vai marcação em cima, ele distribui ela no Fagner, acompanha ali o Adson, um, dois, marotinho naquele jeitinho. A bola, velho, para devolver, era lá na área, ele meteu ela em linha reta. Abertura aí no Camilo, Camilo Maiada. Chegou fácil, o Fábio Santos recupera, a gente pode ter uma boa saída agora, hein. Juliano, Yuri Alberto, tem um tapa ali, o Roger Guedes acompanha. Não vou lançar, ele estava marcado. Agora sim o passe, dominou, espera alguém na área, volta mais atrás do Fábio Santos. Quem vem de longe e chuta bem é o Renato Augusto. Pode carimbar dali, ficou marcado, tocou, Yuri, devolve o Adson, o Renato Augusto. A tabela foi boa, cara, mas o pé de apoio ali do Renato Augusto tirou a nossa chance de finalizar com qualidade e com mais força. Temos vários jogadores certa para baixo, mas vamos tirar o Fausto Vera, colocar o Maicon e eu vou adiantar o Renato Augusto. Juliano não está tocando na bola, o Renato vai jogar ali como meia de ligação, mas na posição de um meia atacante. E vamos sacar então o Juliano e colocar o Paulinho. Lá na ponta o Adson está bem seta para cima, não vou mexer. Corinthians pega e vamos para o primeiro ataque, agora é trabalhar essa jogada, né. Como a gente fez ali no lance com o Renato Augusto. Roger Guedes apareceu na banheira, velho. Tem cara, mano, dá nervoso. Eram quatro jogadores ali do Libertar, porque o Roger Guedes disparou na banheira. Martins Silva, ex-goleiro do Vasco, bate lá para frente. Fábio Santos pega, aí com o Paulinho. É hora de cadenciar, mostrar a experiência e a qualidade. E eu vou de lado aí para o Maicon, tem passagem do Fagner. Vamos botar ele mais ofensivo ali para tentar alguma tabela com o Adson. Ele puxa no meio e enfiava essa bola para o Yuri Alberto. Se desse bom ali seria topzera, moleque. Ele ia sair na cara do gol. Mais uma bola para o Timão. Corinthians aperta, pede ali o Roger Guedes, está marcado. E vai tentar o tapa ali para o meio no Yuri. Marcação já mordeu, velho. Ah, a marcação do Libertar está bem recuada. E eles jogam com uma retranca, né? São cinco jogadores ali atrás. Tem mais uma jogada com o Oscar Cardoso. Contra-ataque, passou batido o Fábio Santos. Vamos lá, Balbuena. Tirou na boa e agora a gente vai ter finalmente um contra-ataque nesse jogo. Só que aí ninguém vai, né? Olha onde está o Yuri Alberto. Ele tinha que ficar lá na frente, ficou recuado. E errou o passe para o Paulinho. Yuri Alberto. O tapa é no Adson. Vamos lá, Corinthians. O garoto carrega, vem trazendo. Só está ele. Cadê o resto do elenco, velho? O time do Corinthians não passa. Impressionante. Ficou todo mundo ali recuado. Bola no Fábio Santos. Vai até a linha de fundo. Deixou no chão. Volta ela para o Paulinho. Quem vem para o chute é o Yuri. Chegou para dominar. Ficou com dois marcando. Rolou ela para o Maicon. Solta a bomba. Pelo menos de longe a gente tem que finalizar. Bola lançada ali é no perigo, hein? Balbuena. Cardoso chega finalizando. O Cássio defende no rebote. Gol do Libertar. Eles abrem o placar Antônio Barreiro. Nada bem, cara. Reta final do jogo. Tomar um gol bobo desse. Aí bola no Yuri. Vamos agora buscar ao menos um empate, né? Um pontinho em casa para não deixar o adversário já disparar. Bola com o Fábio Santos. Aparece ali o Paulinho. Chega no cruzamento. Levantou. Não tinha ninguém antes. Volta ainda com o Fábio Santos. É pressão do Corinthians. Está pedindo ali o Renato. Renato Augusto Cavadinha. Na moral para o Fagner. Balbuena. Balbuena. Embaixo do gol de cara com o Martins Silva. Aí domina o Fagner. Vamos lá. Bola para o Adson. Está marcado. Devolve. Vai. Adson. Passa. Tem marcação nele. Então rola no Michael. É o último lance. O Corinthians pressionando. Tentando achar uma brecha nessa retranca bizonha do Libertar. Ah, não. Não passe, não. Nossa, cara. Ele estava sozinho. O maluco deu um passe. A bola quase parando. A gente segurou para o lançamento. É muito bizarro esse nível, cara. 1x0 a gente perde em casa. Não jogamos bem também. É verdade. E na estreia o Palestino tomou 4x1 do América de Cali. Vamos lá para o segundo jogo, mas vamos fazer algumas alterações e sim agora voltar para aquele time mais forte que bateu a ponte preta. Aí temos mais ofertas, hein. Oferta pelo Gil, pelo Balbuena e também uma pelo Fábio Santos. Vamos recusar as três por enquanto. E excelente, hein. Conseguimos vender o Paulinho por 76 milhões, cara. A gente pediu mais. Eles toparam. Agora temos 172. Vai dar para buscar um grande reforço. Matheus Donnelli foi emprestado. O Robson Bambu. A gente conseguiu vender. O Carlos Miguel. A gente vai vender agora. E precisamos buscar um goleiro reserva. E o Raul Gustavo, 56 milhões. A gente pediu 60. O Frankfurt da Alemanha está dando 56. A gente já está topando. 243, cara. Conseguimos fazer uma limpa no elenco. E temos muita grana para buscar o reforço. Apesar do over dele diminuir, a gente vai deixar o Renato Augusto como... Ah, não. Vai ter que ser meia de ligação, cara. São três pontos em overall a menos. Se liga como eu montei. Esse vai ser o time ideal que a gente espera que consiga vencer o América. E a gente comece a entrosar o quanto antes. Botamos o Duque Heróis no time. O Paulinho vai para o banco mesmo ainda não ter... Já ter sido vendido. Mas ele só vai quando a janela abrir novamente. Temos grandes opções ali no banco. E esse é o elenco, cara. Vamos ver o que vai dar. Ah, só o Balbuena aqui também que eu estou esquecendo, né. Ele é titular e o Cássio é capitão do time. Só bora, hein. Bola rolando contra o América que goleou 4x1 o Palestino na estreia. Bora ver se essa formação está boa, está maneira. E a gente não vai ser um time que vai jogar em retranca fora de casa. Vamos jogar, tentar manter um padrão tanto em casa quanto fora. E já tem bola aí no Duque Heróis para o Roger Guedes. Limpa ela, toca para o Maicon. Vamos adiantar. Bola sobrando de graça. Olha o passe errado da defesa. Yuri Alberto de Cavadinha. Sensacional. O goleiro buscou. Cara, um pouquinho mais de força. A gente meteria um golaço na Libertadores. Está na pressão. A gente precisa concentrar, vai. Eu quero ver o time concentrado. O jogo está acirrado no início. A gente começou melhor. Mas veio o América. E estão dando falta do Fábio Santos, hein. Lance já sem bola na hora do cruzamento ali do camisa 23. E não foi nada, mano. Pelo amor de Deus, não foi nada. A pressão é Fábio Santos. Vamos tentar meter ela ali no primeiro pau para alguém antecipar e finalizar. Quem sabe o Renato Augusto. Mais uma chegada. Só vamos, cara. O time vai melhorando. Valbuena pega essa. Já toca lá no Yuri. Vamos sair, Maicon. A bola pode ser promissora nesse passe, hein. Vai tentar. Tentou. Tocou na moral. Adson para o Roger Guedes. Carimba que é top Corinthians. Vamos. Gol do Corinthians. É de Roger Guedes. É do Guedes. Vamos lá, meu irmão. Essa é a jogada, rapaziada. Tem que entrosar. A gente está fazendo esse papel. Está tocando bola. Está procurando os melhores espaços. A marcação no nível lenda realmente apelou, né. Fora de série. Mas achamos o Roger Guedes ali para dominar. E já chega batendo no cantinho. 1x0. O América tenta atacar. Renato Augusto antecipa a desarma. Vem mais uma para o timão. O América está dando espaço. A gente está começando a gostar do jogo. Roger Guedes dominou para a cruz. Ah, a marcação já tirava. Mas vai dar de graça, hein. Domínio do Renato Augusto. Cheio de categoria. Distribuiu ela para o Maicon. Pode chutar nada. Vamos é tocar. Yuri Alberto. Desloca aí no Duque Heróis. Pede Renato. Vamos aparecer. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Quem vem ali por cima é o Adson. Bolaça para ele. Estava marcado o impedimento, hein. E por muito pouco. A gente já chegava para cruzar lá no Renato Augusto ou no Roger Guedes. Aí o Ramos, hein. Enfiada de bola nas costas do Duque Heróis. Não marcou. Chumbada na trave. Carimbou a trave do Cássio. Já toca no Adson. Está meio isolado ali na direita. Ele tenta inverter na esquerda. Que bola é essa para o Roger Guedes? Desarmado na hora do chute. Malandro. Que passe foi esse? Balbuena. Sai ela com o Michael. Já adiantou para o Adson. Tem o Roger Guedes. Tem o Renato Augusto. Ele prefere é lá no Duque Heróis. Passe foi bom. Segue o timão. Eita, Yuri. Desenhamos a jogada ali no giro. Vai dar ruim esse contra-ataque. Já volta o Corinthians. Marcação já vem bem encaixadinha para dar o bote e partir para o contra-ataque. O América não está encontrando espaço. Estão forçando a bola ali na ponta para cruzar para o meio e ver o que acontece. Corinthians recuperando e saindo. Já vem o Roger Guedes. Cavou essa por cima no Yuri. Dominou na qualidade. Já desbloca aí na direita para o Fagner. Vamos adiantar aqui no Adson. Quem vem, cara? Vem, time. Chega junto. Michael. 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 Que bolão para o Fagner. Vai para a linha de fundo. Caprichou. O Roger Guedes não chega. A defesa sai jogando. Bola lançada ali. O Fagner já vem tranquilo. Minutos finais. A gente vai conseguindo uma excelente vitória fora de casa. Bola está no Fábio Santos. Tem ali o Roger Guedes pedindo. Espera a passagem. Vai, Fábio Santos. Do jeito que tu gosta. Chega para o cruzamento. Linha de fundo solta o Yuri. Paramos a jogada para ganhar essa falta. E vai ter cartãozinho, hein? Amarelado. Fábio Santos para meter essa na Muvuca. Caprichou. Ela vem no chão. Chegou de voador ali o Yuri. Mas não tem tempo, cara. Vitória. A primeira do timão aí na Libertadores. 1x0. A gente jogou bem. Poderíamos até ter feito aquele golaço com o Yuri Alberto no início do jogo. E eu não sei vocês, cara. Apesar do Roger Guedes ter feito ali o gol. E o Gustavo Mosquito agora está como titular. Não sei o motivo. O Adson. Cara, o Adson saiu por quê? Por que o time está assim, véi? Agora sim está corrigido. A gente está com o Maicon ali lesionado por uma partida. Um dia. Como eu estava falando, olhando aqui o nosso time. O Mosquito vai ter uma chance agora. O Adson não rendeu tanto. Mas a gente está precisando de um ponto à direita. Talvez também de um ponto à esquerda. Porque o Roger Guedes fez o gol. Mas cansa muito rápido. E o Léo Natel só tem 71 de overall. Ali no meio campo, vou insistir mais um pouco. O Renato Augusto tem que ser titular desse time. E vamos ver o restante. Se os caras entrozem rápido também. Na defesa, por enquanto, a gente não precisa mexer. Mas temos que buscar também um segundo goleiro. Já que o Cássio só está ele ali, né? Vendemos o Carlos Miguel e emprestamos o Donnelli. E está aí o principal, né? No momento que eu estou gravando, ele está praticamente fechado com o Corinthians. Voltando o Ângel Romero. É ponta à direita. Tem 78 de overall. O Paraguai, mano. Tem um carisma aí com a torcida. Vamos tentar negociar e ver os valores que eles estão oferecendo. Salário está bem alto, né, cara? Ele tem uma boa visão do Corinthians. Podemos abaixar e tentar 5.500. O clube está dificultando a negociação. Vamos oferecer 17.800. E vamos aguardar a resposta. Terceira partida da Liberta. Agora enfrentando o Palestino na Neoquímica. Estamos com o Gustavo Silva. O mosquito lá na direita. Deixamos o Adson no banco. E o Maicon está lesionado, mano. Está fora desse primeiro jogo. Mas a gente tem ali o Cantígio no lugar dele. Vamos lá, então. Bola está rolando novamente o Renato Augusto mais ofensivo ali do meio campo. Bola aí no Iori. Matou, encaixou, tocou, distribuiu. Renato com o Duqueiroz. Fábio Santos. Vamos fazer aquela tabelinha marota com o Roger Guedes. Era para chutar mesmo. Aí passou o mosquito, hein. Vamos lá, Gustavo Mosquito. Opa, gira, nada. Toca mais atrás para o Fagner. Vai cruzar, não adianta. Está todo mundo do Palestino ali dentro da grande área. Duqueiroz, Roger Guedes, do Roger para o Iori. Bateu em cima. Voltou, Fábio Santos. Roger Guedes. Para tocar de letra ali não deu bom. Mais uma bola ganha pelo Renato, hein. Toca no Iori. Vamos lá, mosquito. Tem passagem do Iori. Ele viu. Ele tocou muito fraco. Roger Guedes tenta. Vai sobrar, mano. Ele não voltou. Ele pegou na canela. Fábio Santos. Duqueiroz. Veio o Corinthians de novo. Bola para o Cantígio. Tabela ela com o Iori. Sofre falta juizão da lei e da vantagem. Olha o Fagner esquecendo a posse de bola. Consertou. Guilherme Arana. Aliás, Gustavo Mosquito está tocando ali. Fagner cruzou. Roger Guedes. Roger Guedes. Me perde esse gol, molecada. O que a gente vai dizer nesse lance? Ele estava sozinho. Não, não estava. Mas ele conseguiu cabecear sozinho. E depois a marcação chegou. Cantígio já distribui ela no Gustavo Silva. Ele abre o jogo no Roger Guedes. O domínio é bom. A chegada é melhor ainda. Vamos para dentro deles. Roger Guedes espera alguém do meio campo aparecer. Era o Duque, cara. Duqueiroz para o Cantígio. Vai chegar chutando. Tabelou. Renato Augusto. Bola explode e volta. O Corinthians tenta a sobra. Vai mais uma no Cantígio. Caprichou. Goleiro defendeu. Olha o Mosquito. Defendeu de novo. Tá valendo tudo isso. Inacreditável esse lance aí no finalzinho do primeiro tempo. Corinthians bem melhor. Mas aí a gente não faz o gol até aqui. Balbuena ganha. Ela está no Mosquito. Gustavo Mosquito toca. Yuri Calcanhar. Era Calcanhar. Yuri Alberto. Bola vai no contrapé do Roger Guedes. Corinthians pega mais uma sobra. Aí o Renato pode caprichar dali. Que pancada foi essa? Roger Guedes já bota o Renato Augusto ali para correr. Tocou bem no Yuri. Vamos Duqueiroz. Tem dois passando. Um deles é o Fábio Santos. O outro é o Roger Guedes. Fábio Santos limpa. Toca para o Guedes. Que jogada espetacular para meter um golaço. Que golaço do Corinthians. Gool do time do povo. Jogadaça pela esquerda. Vem de tabela. Fábio Santos. Roger Guedes. Cantijo. Rede. Timão 1 a 0. E vamos lá que a gente quer mais, mano. A gente merece mais gol nessa partida. Bola para o Mosquito. Esperou a passagem do Cantijo. Está muito bem o Cantijo. Limpou. Tentou o drible. Bota no Mosquito. Toca. Fagner. Olha para a área. Capricha. Yuri. Alberto. Defendeu. Voltou. Yuri. Tenta. Vai. 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 Yuri. Toca. Roger Guedes. Tira. Tira. O zagueiro tira em cima da linha. Olha o replay do lance, cara. Fagner cruzou. Yuri. Goleiro fez milagre. O Yuri reperou. Tocou. A gente não conseguiu chutar porque a gente estava segurando o botão de marcação. Por isso ele já chegou tocando. Poderíamos ter chutado, né? Se a gente não estivesse segurando o botão de marcação. Mais uma bola sobrando. Aí o Renato Augusto vai ficar com ela. Fica. Domina. Vamos segurar ela no ataque. 1 a 0. É goleada. A gente já está somando mais três pontos. E o Yuri escapa da falta. Solta uma bomba na trave. Duas faltas sofridas por ele. O juizão não deu nenhuma. Eu achei que ele ia dar a lei da vantagem, mas não deu. E se liga. Que chutaço do Yuri. Realmente o Palestino é o pior time nesse grupo. E a gente tem que fazer mais gol. Vai Cantigio. Vai sobrando. Mosquito tenta. Bola de boa aí com o Renato. Renato Augusto desloca no Cantigio. Limpou bem. Bateu para o gol. Mais uma. Dominando todas as ações possíveis. O timão. Mais uma com o Roger Guedes. Até agora sem alteração de novo para buscar o entrosamento quanto antes. Olha o Yuri. Golaço. Yuri. Na última partida foi um pouco fraco. Agora foi um pouco forte. Poderia ser na medida na próxima. Eu acho que vai ser, cara. Palestino vem chegando. Quatro de acréscimo. Olha o gol do empate. Olha o gol do empate. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. A gente pressionando, martelando, martelando, vencendo e convencendo. Apesar do 1x0 o magrinho vai lá e toma no único ataque do Palestino. Bote errado do Gil, cara. Ele passou direto. Sabemos que a gente só tem mais um ataque. Então vamos botar gás para tentar essa última bola. Vou colocar o Adson improvisado ali. Vou tirar o Renato Augusto que está cansado. Vamos de Júnior Moraes e o Vital também. Sabe por quê? Porque, mano, dois centroavantes para essa última bola. Vai ser nessa formação mega suicida ali. Mas é só um lance, né? Não vai dar tempo de contra-ataque. Vamos lá, Fagner. Vamos, time. Gustavo Silva, o Mosquito. Tenta achar espaço. Quem aparece está lá atrás. Ele toca bem no Vital. Aí sim, deu liga. Deu liga, cara. Fagner no Mosquito. Ah, cara. Ô, Mosquito. Na moral, velho. Uma bola fácil de dominar. E olha a nossa situação. Libertar bateu a América por 1 a 0. Estamos em segundo, apesar da não vitória. Depois de estarmos muito perto dela, né, cara? A gente poderia ter somado seis pontos. Faltam três jogos. Os três jogos da volta. E vamos ver o que acontece. Olha os outros times brasileiros aí nos demais grupos. Vai começar agora o campeonato brasileiro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a torcida orgulhosa desse time. Acredite no trabalho do Tite. Se liga só que o Romero, cara, está pedindo um valor um pouquinho maior. Seis milhões de salário. E o Cruz Azul, time dele, está pedindo mais quatro milhões aí na transferência. Eu acho que vale a pena, cara. O Romero tem uma identidade aqui com o Timão. E bora fechar então, rapaziada. Romero é o primeiro reforço do Corinthians. Para essa temporada, ele chega sim que abrir a janela. Tamo junto sempre. E até a próxima.